Para aprimorar a gestão e trazer mais eficiência, a Petrobras criou no ano passado a Diretoria de Governança, Risco e Conformidade. A ideia é encontrar as melhores práticas para alcançar resultados maiores. No mundo contemporâneo das grandes empresas com ações cotadas na Bolsa de Valores, duas ideias valem tanto quanto a qualidade dos produtos vendidos e dos serviços prestados. São elas governança e conformidade, que podem ser traduzidas como buscar a melhor gestão possível a partir de regulamentos internos da companhia e das normas do mercado. São práticas que também revelam transparência nos negócios e combate à corrupção. A governança, como é dito, ela é muito importante para você poder coordenar ações nesses diferentes campos. Então, é chave para a reputação de uma empresa, para que ela possa ter perenidade, vida longa, que ela se preocupe com questões ligadas à governança. Se a governança é entendida como uma questão mais voltada à transparência, ao combate à corrupção, às suas formas de combate à corrupção, as empresas têm muitos sistemas para isso. Hoje existem sistemas que, se a empresa tiver o desejo de fazer, se o seu conselho de administração, se sua alta liderança desejar avançar nisso, existem sistemas conhecidos como sistemas de compliance, mas são sistemas que colocam essa coisa da prevenção, do controle dentro das empresas, em que você tem grande chance de avançar. Para aprimorar a gestão, trazer mais eficiência à maior empresa estatal do país, estratégica no papel de produção de energia, e enfrentar os desvios apontados em investigações da justiça, a Petrobras criou no ano passado a diretoria de governança, risco e conformidade, que mudou o funcionamento da empresa. Desde outubro do ano passado, nenhum dos seus administradores e gestores pode mais individualmente assinar documentos, tomar decisões, fazer contratações. É sempre necessário uma aprovação conjunta com outro membro que também tem alçada para fazer aquela aprovação. Junto com a diretoria, Petrobras colocou em prática outras ações. Aumentou as exigências dos fornecedores em relação a boas práticas. Foram ampliados cursos para os funcionários sobre leis anticorrupção. O novo diz que denúncia passou a ser operado por uma empresa terceirizada. Novos investimentos são discutidos por um comitê antes de aprovados pela direção. Então, diminuindo essa questão da individualidade e aumentando a avaliação colegiada, a gente traz mais informação, mais desafio e garante uma melhor decisão para a companhia. Então, como governança, você percebe que a companhia está buscando as melhores práticas internacionais para poder ter os melhores resultados. Para o Instituto Etos, organização não governamental formada por empresários e executivos, que analisa boas práticas no mercado, o Brasil vem avançando em medidas que buscam uma maior transparência. Penso que o Brasil tem evoluído muito nisso, nessa questão da transparência e do combate à corrupção. E isso se dá não é por uma questão, é uma questão material. O Brasil tem efetivamente avançado nas legislações. Nós temos aí um conjunto de legislações, desde a lei de responsabilidade fiscal, passando pela criação da CGU, passando pela lei de acesso à informação, passando pela lei dos portais de transparência, chegando à lei anticorrupção empresarial. É um conjunto de leis, um conjunto de políticas públicas que cria uma base para que a gente possa apurar e avançar nessa agenda.